Olá, serão inaugurados na próxima quarta-feira, dia 11 de maio, a sala de amamentação e os fraudários instalados na Câmara Municipal de Cuiabá. A iniciativa é pioneira em Mato Grosso e a Câmara de Cuiabá será a primeira do Centro-Oeste a ter espaço público dedicado a lactantes. O autor da indicação foi o presidente da Câmara, o vereador, Juca do Guaraná, filho do MDB, a pedido da Sala da Mulher. Por 449 votos a 12, o Plenário da Câmara dos Deputados aprovou na noite de quarta-feira, dia 4, o Piso Nacional da Enfermagem. 5449, não 12, está aprovado o projeto de lei 2564. Todo mundo celebrando, inclusive as galerias da Câmara, tomada por representantes da categoria da enfermagem. Estão, portanto, celebrando a aprovação aqui na Câmara dos Deputados desse projeto que veio do Senado. Veio do Senado, portanto, e agora já vai a sanção do presidente. O projeto de lei de autoria do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, tramitou por 160 dias entre a aprovação no Senado e na Câmara e propõe um piso salarial de R$ 4.750,00 para enfermeiras e enfermeiros, 70% desse valor para técnicas e técnicos e 50% para auxiliares e parteiras. São mais de um milhão de profissionais na linha de frente em todo o país. Este projeto é uma conquista coletiva da coragem e da resistência. É um momento de homenagear tantos profissionais que perderam a sua vida durante a pandemia e que precisam agora ser lembrados e homenageados. Pasmem, senhoras e senhores. Morreram entre enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem, 838 profissionais, homens e mulheres que foram para a linha de frente salvar vidas e tiveram suas vidas ceifadas. Mas a luta desses profissionais ainda não acabou, como explicou o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná. Neste exato momento, o projeto não atende à lei de responsabilidade fiscal e não pode, obviamente, ser sancionado. Então, a orientação do governo será não. E eu espero, presidente Lira, que quando esse projeto for à sanção, ele possa ser sancionado, porque nós já teremos encontrado a fonte para tornar realidade o sonho dos enfermeiros do Brasil. Obrigado, senhor presidente. O governador Mauro Mendes deve retornar para Cuiabá até o final da manhã, depois de percorrer a região de Paranatinga, Gaúcha do Norte e Santa Rita do Trivelato. Na região, o governador inaugurou asfalto novo, pontes e assinou convênios e parcerias com vários municípios da região, na ordem de mais de R$ 260 milhões. Esse ano, a nossa meta é fechar o ano de 2022 com 2.500 quilômetros de asfalto novo feito em todo o Mato Grosso nesses quatro anos aí. Acesse nossas plataformas digitais, curta, comente e compartilhe. A TV Única volta a qualquer momento com mais informações. Até lá.